Música Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem-se em contato Como é por isso meu Deus que frio que me dá o encontro desse olhar Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pude esperar Que a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus sem mais largar Pela luz dos olhos teus eu acho o meu amor que só se pode achar Que a luz dos olhos meus precisa se casar Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus esquece Que a luz dos olhos teus resolvem-se em contato Como é por isso meu Deus que frio que me dá o encontro desse olhar Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pude esperar Que a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus sem mais largar Pela luz dos olhos teus eu acho o meu amor que só se pode achar Que a luz dos olhos meus precisa se casar 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 Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração Pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é o mar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda ao cais a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver A noite vem nos envolver É umahilação Eu já sei Outro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto